A frase que se faz, oh oh, essa ainda é mais importante, porque é o que as pessoas levam na memória, a última coisa que se diz e é a mais importante. Pois os nervos são o grande inimigo da comunicação perfeita. Os nervos não são os nervos em si, é o que eles provocam. Provocam fisicamente, o suar, o tremer as mãos, o sei lá mais é o quê, os joelhos, as pessoas tremem a boca, as pessoas ficam coradíssimas, sei lá é o quê. Isto é fisicamente, mas o que provoca na nossa cabeça ainda é pior, o cérebro entramela-se todo, as ideias misturam-se todas ou então fica completamente paralisado, é a cabecinha branca, fica a cabecinha completamente em branco e a única coisa que está dentro da cerveza é assim agora e agora e agora, o que é que eu vou dizer a seguir, o que é que eu vou dizer a seguir? Isto é uma, é normal que os nervos sejam uma grande atrapalhação. O motivo que me disse, eu não faço ideia, tenho que usar outra vez, olha como lembrar a p***, o tirar o sorriso, como diz que lhe cai o sorriso, desaparece o sorriso com o nervoso, também é muito comum, muitas vezes acontece com toda a gente, porque às vezes até íamos jurar, as pessoas, ah, estavas tão sério, eu estava séria, ah, não estava nada sério, eu vou sorrir o tempo todo, eu aumentava-se e na nossa cabeça e por dentro de nós vai um sorriso gigante, conseguimos colocar para fora, mas na verdade não conseguimos, estávamos assim a pensar que estávamos sorridentes, porquê? Lá está, porque estávamos concentrados, não dizer as neiras, concentrados em enxutar aquele nervoso, concentrados em acabar com os papões e claro que não ia estar concentrado em 10 coisas ao mesmo tempo, consegue ao mesmo tempo criar uma, consegue, é, ao mesmo tempo, criar uma ideia de dar vontade e de segurança e está feliz de estar ali e está com muito prazer, não consegue, portanto tem mesmo que sentir pelo menos uma coisinha dessas, portanto, o sorriso chegará e é uma arma poderosa, o sorriso é uma arma poderosa, quando se está bem, a falar bem, é ótimo estar a sorrir, quando está todo atrapalhado e não se apoderar, um sorriso também é bom, porque o que acontece é sorrir e os sorrinhos de volta, há uma pausa para o sorriso, é como sejar, mas é bom, é a mesma coisa, portanto o sorriso faz uma falta danada, é verdade, mas não há, como também está a acrescentar mais essa preocupação, a todas as outras preocupações que trazem o nervoso, que é, se eu não sorrir, então ninguém vai gostar de mim, não é verdade, se aquilo que estiver a dizer for interessante, pode estar até muito sério, muito empolgado, e não, mas tem que estar empolgado, não é obrigatoriamente o sorriso que vai salvar tudo, ajuda, mas não penso nisso, é, o sorriso virá quando sentir o prazer de estar a comunicar esta ou outra coisa, ou de vender o seu produto, o que for, quando sentir realmente esse prazer, ele vai ter a tendência de aparecer naturalmente, como quando encontramos uma pessoa e sorrimos naturalmente, não pensamos, ah, eu agora vou ter que sorrir nesta pessoa, não, é natural, o sorriso viria a ser sempre natural, pode ser um bocadinho mais puxado, mas não vou dizer carregado, não é obrigatório, mas pronto, pode ser puxado e pensarmos que o sorriso é uma arma poderosa, mas só isso, se for, ah, eu não sorri, portanto isto não funciona, nunca vai sorrir, prepare-se, descontraia-se, vá com prazer, vá com gosto, ainda se vai surpreender, ao contrário, vai se surpreender, apesar que não teve a sorrir coisa nenhuma, e em vários pontos, onde era realmente importante estar a sorrir, está realmente a sorrir, a ser simpático, o sorriso também tem a ver com isso, a ser alegre, é que o sorriso é o sinónimo de uma série de coisas, não é só de uma, é a ser emocional, é esse que também traz o sorriso, terás emoção àquilo que está a dizer, e não sorrir só com a boca, também sorrir com os olhos, sorriso com a cara toda, mas muitas vezes as pessoas forçam muito o sorriso, muitas vezes é que a boca está a sorrir, mas se eu olhar para os olhos, os olhos são vidrados e a pessoa está a comer tudo nos olhos, consegue estar assim, mas os olhos estão lá varados e não estão a sorrir, tem que sorrir todo, tem que se entregar, tem que sorrir também com o coração, é uma coisa toda a envolvência, portanto, como não se pode desejar, o feito é melhor que perfeito, não é? Não se pode desejar que consiga tudo nas primeiras vezes, é livre-se do nervoso e deixe lá que o sorriso há de vir por si, é mais importante que esteja mais à vontade e mais satisfeito consigo do que provavelmente esteja sorridente e depois todo nervoso consigo. Sorria quando o sorriso chegar. As mãos são umas grandes amigas da nossa comunicação, porque tudo explicam, tudo sublinham com gestos, tudo sublinham ou então tudo estragam, podem ser umas grandes inimigas também, mas são mais inimigas, não é porque esticulam muito, porque há pessoas que esticulam demais e falam depressa demais com as mãos e o que estão a dizer não bate certo, o que estão a dizer as mãos, as mãos falam, as mãos servem para sublinhar aquilo que se está a falar, não é para contrariar, portanto, não é preciso sublinhar tudo, como eu estou a fazer agora, mas pode ir sublinhando. Importante, porém, é que elas não digam o contrário. Então, porquê que são um problema? Porque como elas são uma preocupação, aonde é que eu ponho as mãos, as mãos passam a ser uma questão, como se fossem, não fossem nossas, fossem independente e tivéssemos que lhes dar a porta para elas fazerem alguma coisa e elas depois não estão no sítio certo e há cautela e instintivamente o que fazemos é agarramos as mãos, baixamos as mãos ou não, mas pelo menos agarrar as mãos acontece muito e não as mexemos e então o pior do que tudo, quando agarra as mãos, o que é que faz? Contraia os braços e depois a pouco e pouco vem colhendo os ombros, que são inimigos, as orelhas e a sua postura desaparece completamente, ou seja, tem uma postura de combate e de aflição, porque isto, claro, qualquer pessoa que veja outra a falar assim, pensa a mesma coisa, você pensaria que é uma aflição, que é uma ai ai ai, vai dar-me Deus, seja o que for, quando as mãos têm que ser deixadas à vontade, as mãos falam naturalmente, se pousar a sua mão em cima da outra mão, pousar não é agarrar, é pousar e esta também não agarra, é só encostar, na verdade como se estivesse a bater palmas e as deixar lá estar, não precisa mais nada, não vem mal ao mundo, não mostra nenhuma aflição e isso ainda é por isso elas vão acabar por ir e vir e ir, ou isso ou uma, ou irem as duas porque elas têm de voltar e deixa de se preocupar com elas e elas vão acabar por falar muito até, vai ver como elas se tornam umas grandes aliadas de fazer que a compreensão daquilo que está a dizer seja mais fácil para outra pessoa, como se de facto estivesse a fazer, e não há outra palavra, sublinhados dos assuntos e até houve uma separação de ideias daquilo que está a dizer, e as pessoas vão perceber o que é que é importante, o que é que é divertido, o que é que você, aquilo que o emociona, porque eu mexo-me mais as mãos quando nos emocionamos com alguma ideia, e deixa as suas mãos tranquilas, que elas tomam conta de si próprias, e não acrescente mais um problema aos muitos problemas que já têm de conseguir dizer tudo o tempo a dizer, o tempo o tempo a dizer, continuar a ser interessante para as pessoas que estão a ver e comunicar, falar e ser ouvido, deixa as mãos sossegadas, que elas são uma amiga, são umas amigas, se não se preocupar com elas, não se preocupe, já sabe, mãozita solta, tchuchum, tchuchum, a dada altura, sem pensar nelas, quando for ver o vídeo, elas já lá foram, vai ver, acredite em mim! Eu sempre fui a favor de me deixar levar pelas emoções, mas é isso mesmo, é deixar levar pelas emoções. Claro que as emoções vendem, uma pessoa a chorar acaba por atrair as atenções, como rir muito também atrai as atenções, mas não é só a ideia, a ideia é que isso seja genuíno seu, portanto não vai provocar uma lagrimazita, a não ser que seja um ator, e também não vai provocar riso que soa falso, portanto não vai provocar essas emoções, pode-se deixar levar por elas até ao ponto de as manifestar, mas cuidado que as emoções têm isso, é que depois tomam conta de si próprias, e de si próprias e de si próprio, o que é que acontece? Está a chorar e depois não pode, ai agora pronto, já chorei tudo, e agora vou parar aqui e vou-me esquecer desta coisa que me mencionou tanto e passar ao assunto seguinte, portanto falou de uma coisa que o toca, que lhe faz vir as lágrimas aos olhos, ou chorar mesmo, e tem que passar para o assunto seguinte, ou está a rir, uma coisa que lhe deu imensa graça, ah, é muito tão divertido, e depois tem que acabar o riso ou risota, e passar para o assunto seguinte, portanto esse é o único perigo, eu acho que no meu estilo, naquilo que eu gosto de ver, naquilo que eu gosto de fazer, ser genuíno, ser verdadeiro, ser natural, e naturalmente nós rimos, ou nós choramos, ou emocionamos, podemos ficar emocionados sem chorar, não é? E mostramos as nossas emoções, porque a comunicação é feita de emoções, e essas emoções é que ligam as pessoas, cria uma ligação energética entre quem nos vê e nós próprios estamos a falar, e até que sente essa ligação, quando nos entregamos, as pessoas têm tendência a agarrar-nos, portanto entregamos a nossa emoção, e as pessoas vão simpatizar com a nossa emoção, porque vão encontrar dentro delas uma emoção parecida àquela que nós estamos, ou igual, até pode não ser provocada pela mesma coisa, mas há uma, é como quando nós dizemos uma criança, todas as pessoas têm tendência a ter uma imagem contente e feliz, e de fazer um sorriso, é uma, é natural, não é? É isso, as emoções fazem com que as pessoas se identifiquem e se aproximem de quem está a falar, portanto mostrar as emoções é bom, não se pode deixar levar pelas emoções, nem rir demais, nem chorar demais, nem perder o fio à meada, porque também acontece. Portanto, cuidado para não se perder no meio das emoções. As histórias de televisão, essencialmente, são intermináveis, porque há milhentes percalços que acontecem, se isto acontecer numa, já me faltou luz, por exemplo, num programa gravado, era um especial de moda, acho eu, e na verdade isto, a memória que me fica é uma memória tremendamente negativa, não tem nenhum lado sequer emocionante, porque tivemos que fazer ficar todas à espera até às 6h da manhã que voltasse a luz, a luz do palco e da passarela, e gravarmos, e depois estava sempre a vir a energia, e tínhamos sim, tínhamos geradores e tudo mais, mas o próprio gerador, portanto, vinha e, ah, toda a gente pronto, toda a gente pronto, imagino isto uma noite inteira, num programa apresentado pela Fernanda Sá, ainda me lembro, e ficou na minha memória, lembro-me do dia, da hora, onde é que estávamos, o público foi-se todo embora, portanto, faltar a luz num programa é uma coisa dramática, e agora estou a falar num gravado, se for num direto, ainda é pior, a primeira vez que me aconteceu, já me aconteceu muitas vezes, mas a primeira vez que me aconteceu foi no primeiro programa que eu fiz no Eterno Feminino, já levou 30 anos, e foi uma, de repente, estávamos nós lá no meio da conversa, e ficámos sem luz, quando se fica a luz, qual a sensação é que não estamos na televisão, que a televisão se apagou, como é as nossas casas, se as nossas casas faltaram a luz, apaga-se tudo, inclusive é a televisão, mas não é bem isso que acontece, porque o som continua lá, portanto, eu corri um grande, grande risco, porque, pode dizer, quando uma pessoa fica sem luz, pode dizer uma palavra alta ou outra, que não deve, não é? Eu, por acaso, não disse, mas poderia ter dito, porque não passou pela cabeça, nessa primeira vez, que as pessoas iam continuar a ouvir-me em casa, tal e qual como se ouve-se luz, não havendo luz, portanto, ficámos 5 minutos, ou sei lá o quê, lá cortaram depois o som, obviamente, mas nos primeiros minutos, a gente fica meio atrapalhado, e aí aprendi que se continua a ouvir, mesmo sem, sem estarmos lá, porque sem luz, não há, não há imagem, não há imagem na televisão, e também já me aconteceu numa, talvez a mais grave de todas, já aconteceu muita vez, é difícil de destacar, mas esta é a vida de todas, que foi uma passagem de ano de um Big Brother, e também já lá há muitos anos, não foi destes recentes, foi um Big Brother antigo, que faltou luz na passagem de ano, portanto, na final, e o que é que é terrível? Mais terrível, não é, ficarmos, mas faltou muito tempo, faltou mais de 20 minutos, depois voltou, depois desapareceu outra vez, mais de 15 minutos, foi terrível, porque o que acontece nas passagens de ano, é que há meia-noite, passa a meia-noite, passa ao ano, e então, tudo tem que manter ali meio certo, que é, não sei quantos concorrentes estão antes da meia-noite, outros estantes estão depois da meia-noite, então, à medida que, foi antes da meia-noite que faltou luz, à medida que os minutos iam passando, lá em que estávamos a luz, à luz do piril, lá dentro do estúdio, íamos tirando coisas, já não entram estas imagens, já não entram estas entrevistas, já não entram isto, cada vez que passavam 5 minutos tiravam-se coisas, e eu ainda aguentei a minha calma, mais ou menos, na primeira vez que faltou a luz, depois veio a luz, e pronto, e continuámos dali, e de repente, lá se foi a luz, embora até mesmo, foi muito tempo, e lembro-me de, tinha um vestido verde, vestido, e de me ajoelhar no palco, a rezar à Nossa Senhora da Luz, provavelmente, para voltar a energia, e para conseguirmos fazer o resto do programa, porque se a luz não voltasse, não íamos fazer nem meia-noite, nem passagem de ano, nem vitória de ninguém, ia ser muito triste, mas foi toda a gente muito nervosa, e eu não me lembro se eles, dentro da casa, tinham luz, eram capazes de ter, porque eles tinham um gerador só para eles, provavelmente teriam, mas ali no estúdio, foi uma coisa absolutamente inesquecível, aquela, o salvar, o tentar salvar em andamento, uma coisa que não tinha solução, e agora adiantamos, não falamos com isto, não falamos com aquilo, não mostramos isto, não fazemos aquilo, mas estamos a tempo, mas estamos a tempo, e fomos a tempo, e já à meia-noite, quando estávamos no ar, e houve quem ganhasse e correu tudo bem, mas a sensação é dura, é dura, mas quando faltar a luz numa coisa qualquer que estás a falar, é essencialmente tenha esta noção, o som continua lá, isso é que tem que roteir na sua cabeça, é mau não ter luz, mas pior, é ao ouvir, é pá, estou a esta... do som, percebe que é o que se podia ouvir, eu não disse nada! Mas foi uma grande sorte! Ter uma frase de abertura preparada é uma coisa muito importante, porque é dali que arranca tudo, não é? Mas a frase se fecha, essa ainda é mais importante, porque é o que as pessoas levam na memória, a última coisa que se dizia é mais importante, é como no teatro. E muitas vezes preparamos tudo, preparamos uma grande entrada, sabemos tudo o que é que vamos dizer, e depois pensamos já dissermos tudo, e depois não sabemos como é que nos devemos despedir, com o mesmo empolgamento, se é que existe esta palavra, com o mesmo entusiasmo, ou uma frase que resuma mais ou menos aquilo que nós estivemos a dizer antes, porque não preparámos essa saída, e o que acontece estraga-se tudo, a maior parte das vezes as pessoas simplesmente adeus, boa noite, não é bom, é pronto, agora já vi, eu já disse tudo, eu já disse tudo, adeus, então adeus, agora vou-me embora, pronto, fiquem bem e adeus, também não é bom, e andar às voltas, à procura que se vê depois, voltar atrás e repetir a mesma coisa, até se encontrar uma saída mais aerosa, também destrói a comunicação que se teve antes, portanto, é essencial ter uma frase de fecho, pequenino, uma frase, não precisa ser uma frase imensa, meio duzento de palavras de fecho, uma despedida, vamos dizer assim, que fique na cabeça das pessoas como uma coisa segura, eu já disse tudo e agora vou-me embora, adeus, não pode ser adeus e um queijo, mas tem que ser adeus e um queijo, com palavras que venham resumir também, tudo a intenção e também o sentimento que quisermos passar durante aquele período de tempo que estivemos a falar, ou se for um produto, uma venda que está já fazendo um produto, ou as vantagens daquele produto em meio a duzento de palavras, portanto, é quase como se o final fosse o resumo da emoção e daquilo que você quer que fique na cabeça das pessoas e que desperte a curiosidade das pessoas para elas voltarem a outros vídeos, se for um programa ou outro programa, mas ficar com as pessoas mais ou menos presas pela curiosidade com essa tal frase da despedida. É muito importante uma despedida e não é encontrar-se, sentir que falta-me ali, não sei o que é que vou dizer agora, as pessoas sentem isso e acabam por apagar todas as coisas boas passando isso para trás. Uma despedida mal feita pode estragar uma comunicação de meia hora perfeita, é verdade. O ficar rouco é uma questão. Ai, falei muito e fiquei rouco. Ai, falei muito alto e fiquei rouco. Ai, estava a falar, estava muita gente e fiquei rouco. Eu nunca fiquei rouca na minha vida, é verdade. O que é que é preciso para não ficar rouco é respirar bem, para colocar bem a voz e não esforçar ou não forçar as cordas focais. Tudo isto parece, ah, mas parece tudo tão complicado. Não é. Primeiro que tudo respirar é uma coisa que você faz para viver, não é? Portanto é respirar bem, é meter bem ar até lá ao fundo, não é respirar acima do diafragma, é deixar o ar passar abaixo do diafragma para depois ele sair do diafragma. Vai lá ao seu lugarzinho, abre e sai o arzito, cordas focais e vem a intuação que quer, o tom em que quer falar e sente-se à vontade, não fica nervoso, porque esta rouquidão, quando as pessoas falam vão ficando roucas, tem a ver com estarem a forçar não só as cordas focais, não respirarem porque estão nervosas, mas a forçar, porque na verdade elas como estão nervosas estão a esforçar-se tanto, é como se estivessem a fazer uma força danada, só como não estou a fazer força nos braços acabam por estar, acho que estou assim, mas acabam por fazer a força toda nas cordas focais, estão a atirar, querem dizer as coisas com tanta convicção, querem ver tanto o seu peixinho, não entras, pode ser uma ideia, pode não ter nada a ver com o dinheiro, mas querem tanto que as pessoas ouçam a sua ideia, querem tanto chamar a atenção, que acabam por se esforçar e forçar a comunicação e isso não dá. Portanto, para não ficar rouco, se tiver problemas de colocação de voz, vai ter que aprender a colocar a voz, para isso há professores, não é preciso 50 mil aulas não, é rapidamente aprender a colocar a voz, o tom, a colocar a voz no sítio certo, muitas pessoas colocam a voz na máscara, no nariz, na cara, ficam roucas logo, e isso é uma maneira como colocam a voz e o som dentro, ou como fazer repercutir o som dentro da boca também é importante, e não tem que estar a pensar nisso, só tem que ter a voz bem colocada, atirá-la, projetá-la para o sítio que quer, sem nenhum esforço. Como digo, é bem respirado, com vontade e com a vontade, não vai ficar rouco, é nunca, não sei que tenha nenhuma constipação, mas não vai ficar, não vai ficar rouco. E porque é que uma constipação nos faz ficar rouco? Porque as cordas focais ficam inflamadas, é isso que faz quando fala muito ou quando fala em esforço, tem que tirar, esse esforço está na sua cabeça para ser ouvido e querer comunicar, e da sua garganta, porque então tem o esforço a todos os lados e não vai longe, e vai ficar rouco uma vez, duas, três, até fazer o quê? Até, sei lá, estragar mesmo uma ou outra corda vocal e depois tem que ir para o médico e que tenha solução, espero eu, mas a rouquidão trata-se e essencialmente está baseada na falta de respiração bem feita, e não tem esse tal esforço na necessidade tão grande de comunicar que as pessoas chegam a fazer uma força danada. Pense nisso, veja-se nos vídeos onde é que dá mais ênfase, onde é que se esforça mais, onde é que os tendões no pescoço ficam mais saídos, também acontece, as pessoas ficam roucas fazem muito isso e normalmente também têm gestos muito travados e acaba por ser tudo um conjunto, mas não têm a menor necessidade de ficar ou de estar rouco permanentemente, senão imagina, ah, e depois torna-se uma crença, não é? Eu vou apresentar, ao fim de uma apresentação vou ficar rouco, eu vou falar uma hora e ao fim de uma hora estou rouco, eu se falar mais do que duas horas e dez minutos fico rouco e torna-se uma crença, portanto depois acontece mesmo, porque você já está esperando ficar rouco, a sua cabeça está a dar a ordem às suas cordas vagas para arroquecerem e fica mesmo rouco, não há nenhuma necessidade disso, é uma das coisas fáceis de resolver, com trabalho como tudo, não é? 10 minutos é muito tempo e muito pouco tempo, parece um contracenso, mas não é? É muito tempo, se não souber o que é que a coisa vai preencher, não é? E é muito pouco tempo, se tiver muita coisa para dizer. Então, o ideal normalmente tem-se muita coisa para dizer, porque o assunto é nosso, é sobre nós, somos nós, então há muita coisa para dizer. Tem que ir aos pontos, escolher antes os pontos que são mais importantes e essenciais para si, e sendo que não tem piedade de alargar os outros para outra vez que vai falar, não ficar com pena daqueles pontos em que não vai tocar, porque senão vai ter tendência, durante a comunicação, a ir buscar aquele pontinho que ficou com muita pena, de não falar aquilo que gostava tanto e acrescentar ali, e depois não dá tempo, anda a correr e fica tudo uma amálgama, ninguém percebe nada, portanto escolha cinco pontos, sendo que nestes cinco pontos já estou a pôr uma boa abertura, que chama a atenção, um bom fecho, que deixa uma boa recordação. Portanto, na verdade são três pontos, e nesses três pontos dividi-los bem divididinhos, e saber o que é que informação ele tem. É um ponto, tem vários itens, não é? Outro ponto tem vários itens, ou vários argumentos, ou o que for, características, o que lhe quiser chamar, e não se desviar muito da sua comunicação objetiva, porque deixe-me dizer, é o essencial, dizem que as pessoas não têm concentração, não conseguem manter a concentração mais do que 30 minutos ou 20 minutos, acho que é 20 minutos, por isso é que os tetólogos têm 20 minutos, porque depois a sua cabeça tem tendência, a sua, a minha e toda a gente, tem tendência a divagar, mas 10 minutos é o ideal para conseguir dizer tudo o que quer dizer, se não quiser dizer coisas a mais. Portanto é, o que é que vai lá dizer é uma coisa, o que é que quer vender? Que ideia quer passar? É só uma. E agora quais são outras duas maneiras que vai passar? A ideia é esta, vou passar assim, desta maneira, daquela, aquecentando um princípio e um fim, que fica com os seus 5 pontos. E não se deixa de tentar, porque então em 10 minutos é que não dá tempo, de contar uma história se ela não fizer parte dos pontos, ou fazer um desvio na conversa para ir buscar um exemplo que não estava pensado, porque vai chegar ao fim dos 10 minutos e ninguém percebeu nada. tem que ser 1 ideia, 2 ideias, 3 ideias, ou mesmo assim, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e tudo ali no osso ou na espinha, ali direitinho. Se fazes desvios vai-se perder e vai perder quem não está a ouvir. 10 minutos é o tempo suficiente, mas muito bem metido, 15 minutinhos é mais fácil. Gostar da nossa voz, ninguém gosta. Até hoje eu tenho surpresa quando ouço a minha voz, ou acho que ela está fininha demais do que aquilo que eu estava a imaginar, ou acho que estou com uma voz muito grossa e que aquela voz não é a minha, e todos temos essa ideia, que aquela voz não é a voz, não é a nossa voz, porque a voz que ouvimos na nossa mente não é essa, como é normal. Mas isso não serve, desculpa, uma voz bonita ou uma voz feia, se for com boas palavras, com boa intuação, com boa projeção, acaba por chegar exatamente ao mesmo destinatário do que... é bom ter uma voz bonita, claro, mas se não tiver, não é por aí que não se faz a comunicação. Quanto a não gostar de se ver, também é em comparação a quem, não é? Não gosto de me ver em comparação com a ideia que está na minha cabeça, em comparação com aquilo que eu esperava dizer, em comparação com a atitude que eu queria ter, ou em comparação com o vizinho, ou em comparação com o apresentador que gosta muito, ou em comparação com o quê? Eu não estou bem em comparação com... eu não estou bem porque tenho de ter uma razão. É, pode não ser aquilo... o seu ideal pode não ser atingido porque as suas expectativas são altas demais. Portanto, adorava fazer perfeito e maravilhoso e extraordinário e só consegue fazer bem, mas isso não quer dizer que faça mal. Portanto, vá lá e seja, vá lá ver os seus vídeos, vá lá com o coração aberto e vá ver o que é que faz bem, o que é que se aproveita dali e é bom realmente, apaixone por essas coisas boas que faz e melhor aquelas que gosta menos. Mas é impossível não gostar de nada do que faz, é impossível não gostar de nada do que vê, é impossível não gostar de nada do que ouve. Até imagine, não tem a imagem que cria, vamos imaginar, não tem a voz que cria, mas calhar tem o discurso que vai atingir e que vai chegar ao seu introductor. Isso é o que mais interessa. Em relação à imagem melhora-se. Às vezes uma boa luz faz 90% do trabalho. O que é mesmo, mesmo importante é a forma como diz e como atira, como entrega a sua mensagem, o seu produto, aquilo que for. E não pode ser, imagina qual é a impossibilidade que é, ou olhar, a não ser, lá está, que as expectativas sejam gigantes, ou olhar para um vídeo seu e achar que está tudo mal, que nada funciona, que não gosta de se ver, nem de ouvir, nem do que diz, nem do que vê. Não pode ser, é impossível. Vai lá com olhinhos de gente e avalie-se, em vez de se criticar. A avaliação de nós por nós é importante. Nós vamos lá, olhamos com carinho para nós e dizemos, olha que bem que faço isto, ai que giro isto, ai que nada, e depois a seguir, isto posso fazer melhor, aquilo posso fazer melhor, isto aqui se calhar tenho coisas a mais à minha volta, às vezes até isso, ou estou mal sentado, avalie tudo o que está à sua volta para ter essa nota tão baixa, tão negativa em relação a si próprio. Vai ver que vai melhorar. Ou então peço ajuda a uns amigos que lhe abram os olhos, porque isso é que é um espírito negativo, eu não gosto de nada em mim. Isso não existe. É imprescindível, nesta altura, para comunicar, como estamos a comunicar, através de um telemóvel, um tripé, os tripés são a nossa salvação. Vamos lá ao telemóvel, acertamos de frente e falamos, estamos a comunicar-nos com muito, verdade, mas se não tem o tripé, o que é que vai fazer? Está a segurar com a mão durante quanto tempo, não é? Ou já ouvi também, depois põe uma mesa, depois põe os livros e depois põe o telefone lá e depois põe aquilo lá, o telefone vem cá e começa a se ver o teto, portanto é bom ter o telefone agarrado por um tripé apoiado, porque além do mais o tripé consegue pôr o telefone nas câmaras do telefone ao nível dos seus olhos, portanto está olhos nos olhos com o outro, porque sobe o tripé e põe o telefone, mas se eu me levantasse agora, teria que subir o tripé do meu telefone, para ficar olhos nos olhos com ele e consigo. É importantíssimo ter um tripé, não é uma coisa cara, é uma coisa que dura toda a vida, estimado, e dá para tudo, dá para fazer as suas aulas em casa, que agora não temos outra maneira de as fazer, dá para que se comunicar, não o vai usar para estar a falar na telefone, provavelmente, mas calhar até para isso dá, mas essencialmente sem um tripé vai ter dificuldade em fazer vídeos como deve ser, em fazer vídeos que goste de se ver, que não estejam fabricantes, que não estejam fora do sítio tortos, a ver se o teto, a ver se o chão, a ver se uma orelha, tripé tem que ser. A outra coisa que eu faço assim, porque é um bocadinho mais caro, mas é absolutamente necessário, é a luz, não é? A luz é tudo, é como também na televisão, ou no cinema, a luz tem ali uma parte muito grande de ajuda, ou pode ser completamente a ruína de um vídeo e de uma comunicação. Se a pessoa estiver às escuras, nada do que está a dizer tem muita importância, porque as palavras sozinhas não valem, não é? Está bem, tem a intuação disso tudo, mas se estiver muito mal iluminado, não vê os olhos, não se vê a sua expressão, não se vê os seus gestos, portanto tem que ter luz. Idealmente, se faz muitos vídeos, é comprar uns projetores. Hoje em dia, quando digo projetor, ainda vou para aqueles projetores de cinema, que eram lindos e impossíveis de comprar, mas hoje em dia não. Há projetores muito baratos, mas se não quiser comprar projetores, ainda pode ir para o célebre candeeiro da sua casa, candeeiros com luz branca, se forem aqueles que estavam nos candeeirinhos que eram muito baratos, que têm o braço articulado. Estão aqueles candeeiros assim, ah, e fez o braço articulado, pode apontar para assim, está a ver? Aqueles, ui, bom, está a ver? É como aquele candeeirinho da Pixar, está a ver? É um candeeirinho que pode apontar para a sua cara, tem a ter luz fria, ou luz fria é luz branca, e pode usar esse candeeiro até no seu diário, e a ter isso no seu quarto, esse pequeno candeeiro no seu quarto, na sua mesa de cabeçal, onde quiser, e depois na hora de ir gravar, muda a lâmpada só, e põe uma lâmpada com muito mais intensidade e luz branca. Isso é o essencial. Claro que os projetores estão lá, e só ligar e desligar é mais fácil. Mas se não tiver, esses candeeirinhos também servem. Três candeeirinhos, uma luzinha diferente e duas de lado, a melhor duas assim, mais ou menos diferente, faça experiências, é muito importante, o que é fazer experiências é, põe-lhe à luz e grave-se e veja-se e depois põe-lhe à luz de outra maneira, até encontrar uma forma da luz o fazer brilhar. A luz tem que fazer com que os olhos que nos veem sejam dirigidos, direcionados para nós, para quem está a falar e não para aquilo que está à nossa volta. A não ser que seja intencional de estar com pouca luz também. Também há esse tipo de comunicação. Mas se quer ser, quer se mostrar, quer vender uma ideia, quer apresentar-se no seu melhor, tem que ter um pirilante mágico para o fazer brilhar.